Imagina que você escolhe um aplicativo de relacionamento. Você é selecionado por uma garota. Começam a conversar e daí começam a marcar o encontro. Já teve uma pré-seleção aí, certo? De aparência, gostos, conversa. Rolou um clima já online e agora é marcar no físico para sair da ladainha virtual. Beleza. Você marca com ela e ela começa a fazer de doce, na defensiva. Acho que a gente não combina tanto. Acho que é melhor a gente ir devagar. Acho que no primeiro encontro isso e aquilo, blá, blá, blá. Começa a colocar várias barreiras que no online não existiam. Que na conversa prévia não existiam. Esse é o caso do Shad, sim. Esse é o nome do cara, Shad. Que acabou entrando num programa norte-americano de encontros e nessa etapa do encontro, depois de selecionado, ainda teve que reconquistar com a garota que ele já estava conhecendo. E diante do encontro, depois da etapa de seleção, ela simplesmente manda o seguinte, nós somos muito diferentes. Acompanha comigo a reação que ele teve a essas palavras da mulher e vê se você concorda com ele ou não. Eu tenho 40 anos, não tenho mais tempo para essa bobagem. Ele foi aberto para conversar, flertar, transformar o que já era um sim, já que ele foi pré-selecionado, em um com certeza. Ou seja, pô, vamos para o ataque. Gostei dela, achei ela bonita, vambora. Enquanto ela, ah, eu acho que não sei, talvez melhor amizade, eu sou diferente de você. Querida, agora que você foi expressar isso, agora que você foi cair a ficha de que não tinha nada a ver comigo, quando nas conversas, etapas anteriores, o flert, o match, estava aberta, o que aconteceu? O que ela queria era ser reconquistada. Nos anos 2000 e pouco, havia uma cultura masculina de tentar converter um não e um talvez em sim. Lembram disso? Cara, ela diz não, mas dá boca para fora. Vai tentando aí, convencendo, mandando lábia, mandando cantada, todo o seu arsenal, uma hora, se você fizer a combinação certa, e essa é a promessa de muitos sedutores, né? Você vai conseguir achar a chave. Nós aqui, da comunidade masculina, sabemos que muito da atração, ela é passiva. Aquilo que você já tem, já atrai a mulher. No que você trabalha, a sua projeção social, fenótipo, beleza, tudo isso já é pré-aprovado. Quando a mulher gosta de ti, em vários aspectos, muitas das vezes, inclusive, ela se adequa à sua personalidade só para ser o tipo de mulher que você gostaria de estar. E é por isso que, aqui na comunidade, de modo geral, nós falamos que essas táticas de sedução, em cima de nada, são pura balela. Porque, no fim das contas, você já foi numa piscada de meio segundo pré-selecionado, baseado na sua fisicalidade, postura, e naquilo que você faz. É uma somatória que faz você, sim ou não, um cara interessante. Então, aquele cara que investe em atributos ativos, ou seja, tenta mostrar o homem que não é para pegar uma mulher que não sabe quem ele é, acaba entrando num labirinto. Porque, uma hora, ela vai entender que ele não é esse cara que tem as posses que tem, que as roupas não condizem com o status financeiro dele, e etc, etc, etc. O cara pode se preencher de adornos, relógios caros, perfume, roupa social, não importa. Enquanto, quando você investe em você diretamente, educação, grana, finanças, networking, naturalmente, você acaba, apesar de ser uma corrida de longo prazo, você acaba atraindo passivamente as mulheres que são interessantes ou não para você, porque você, intrinsecamente, tem valor, o que é diferente daquela atração meio pavão, onde você mostra aquilo que não tem para conquistar mulheres de baixo valor, que nada agregam na sua vida. Enquanto você, quando investe num concurso público ou para empreender, seja qual for o seu caminho, quando você malha, se cuida, come menos lixo industrial, se alimenta melhor, tudo isso vai fazer você somar pontos para construir uma verdadeira e sólida masculinidade. Mas isso demanda tempo. E preferência temporal é o que diferencia os homens de baixo valor dos homens de alto valor. Não é talento, inteligência, é a sua capacidade, irmão, de adiar recompensas. Daí, claro, entra a próxima etapa que é saber expressar aquilo que você já conquistou, ou seja, um senso estético, boas fotos e tal, porque, infelizmente, você está ou nasceu na era digital. Chega de encontrinhos na praça, chega de encontrinhos em festivais de música, agora, o seu portfólio, infelizmente, é o Instagram. Então não basta ter valor, tem que saber demonstrar o valor que você tem, sem mentir, sem falsear, mas simplesmente expressando aquilo que você é. No ângulo certo, no momento certo, com um senso estético certo, enfim. Pois é, esse é o jogo da sedução passiva hoje em dia. O homem tem que ter um catálogo ou um Instagram interessante para despertar na mulher a ideia de que vale a pena investir em você. Eu não estou dizendo aqui que vale o esforço, estou dizendo como funciona. Não ataque o mensageiro, ataque a mensagem. A geração millennium tardia e Z tem que lidar com o contexto virtual para se mostrar de valor. Um currículo online para a mulher sentir-se mais segura em dali e para o encontro com você. Infelizmente, é isso. Mas isso se conquista não com os jogos de antigamente, onde você ir para as baladas, praticamente floreado, quase um pavão e demonstrar um valor que você não tinha. O modo mais seguro do homem é, de alguma forma ou de outra, investir em si mesmo. Se você investir em si mesmo e ainda assim não pegar mulher por isso, bem, você está mais rico, mais forte, mais expressivo, mais eloquente e com maior networking. Se você investir nisso tudo e encontrar uma mulher, então você conseguiu tudo aquilo para você e ainda uma mulher ao seu lado. ou seja, no fim das contas, você saiu na vantagem. Não perdeu apostando no investimento passivo, que é esse que demora mais tempo, mas te recompensa porque você investe em si mesmo e fica interessante para as pessoas ao seu redor. Você vira um diferencial. Mas é aí, senhores, muitos dizem que o suco não vale a espremida, que você evolui, mas ainda assim continuam achando mulheres de baixo valor que não acompanham esse ritmo de evolução que você investiu tanto em si mesmo para conquistar. Mais uma vez, mensagem e mensageiro. O que vocês acham? Vale ainda esse VSM mais passivo? Ou não? Mesmo que você invista em si mesmo, não vale a pena engatar numa relação mesmo depois de ficar melhor do que estava ontem. Qual a sua opinião aqui embaixo? Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo conselho. Bem, homens plus 40 sabem que a maior moeda que eles têm é o tempo. Não chegue a tanto para saber que tempo é a sua moeda mais valiosa. Desde os 20, inclusive, tá? Até a próxima, senhores.